E aí, seus peladeiros, cês tão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe. E hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Por Onde Anda, dessa vez, Por Onde Anda Keyrisson. É isso aí, galera. Antes de começar o vídeo, como sempre é bom. Pedir para vocês curtirem o vídeo aí, compartilhar, se inscrever, dar esse apoio para a gente. Para quem acompanha o nosso canal, já está ciente que nós estamos vendendo as camisas do 3 na linha. Mais uma opção para vocês, essa que a gente está usando agora. Uma cor diferente, logotipo aqui menor, entre outras que estão aí disponíveis para vocês pedirem. E é isso. Você pode se tornar membro do nosso canal, nos ajuda bastante. Você também ganha alguns benefícios. Clicar aí no botão valeu e tamo junto. Bora. Chega, pô. Editor, solta a vinheta aí. Keyrisson foi revelado nas categorias de base do Sene, clube de seu estado natal, Mato Grosso do Sul. Transferiu-se para o Curitiba em 2006, onde foi vice-artilheiro da Copa São Paulo e artilheiro do clube nos campeonatos estaduais 2006 e 2007. Na Série B de 2007, Keyrisson marcou 12 gols, sendo o artilheiro do seu time na competição. Após um ótimo campeonato brasileiro com diversos prêmios e artilharia da competição, Keyrisson foi para o Palmeiras. A transação foi oficializada em 15 de janeiro de 2009. Logo na estreia com a camisa alve-verde, Keyrisson marcou dois gols na vitória do Palmeiras sobre o Mojo de Mirim por 3 a 0. Foi o segundo maior artilheiro do campeonato paulista de 2009. Após cinco meses de clube, Keyrisson foi contratado pelo Barcelona. Chegou no Barcelona para a temporada 2009-2010. A transação foi finalizada em cerca de 15 milhões de euros. Nunca jogou uma partida oficial pelo clube e foi emprestado ao Benfica. Felipe, o Barcelona contrata o Keyrisson por 15 milhões de euros e o jogador não jogou uma partida oficial. Eu não sei se é pior o Barcelona dar essa grana toda ou o Keyrisson não conseguiu jogar uma partida pelo clube ao qual foi comprado. Complicado. Enfrentou forte concorrência no clube português e entrou em campo em apenas sete oportunidades. Então, foi envolvida em nova transferência, desta vez para atuar pela Fiorentina. Na Itália, a situação do brasileiro também não deslanchou. Foram 22 partidas pelo clube e apenas dois gols marcados. Sem se firmar na Europa, o atacante voltou ao Brasil e conviveu com lesões que atrapalharam a sua carreira. Em julho de 2010, foi divulgado pela imprensa o empréstimo de Keyrisson ao Santos. Ficou muito abaixo das expectativas, sendo reserva durante toda a sua passagem. Em agosto de 2011, o Cruzeiro oficializou a contratação de Keyrisson. Mais uma vez, não teve atuações de destaque e marcou apenas um gol em nove partidas pela equipe mineira no Campeonato Brasileiro. Sofreu uma lesão no joelho direito que o colocou de fora durante grande parte da temporada. Em março de 2012, o Cruzeiro liberou o jogador para retornar ao Coritiba. Retornou ao Coxa sonhando com a recuperação do seu bom futebol para ter oportunidade na seleção. Porém, voltou a sofrer com graves lesões que atrapalharam seu sonho. Em dezembro de 2015, conseguiu a rescisão contratual na Justiça e deixou o Curitiba. Em março de 2016, foi anunciado como novo reforço do Londrina. Novamente, uma passagem sem destaque. Em janeiro de 2017, foi anunciado como novo jogador do futebol do clube Arouca. Após um ano de pouco destaque na Londrina, o jogador chegou ao ataque do time português com o contrato até o fim da temporada. Em julho de 2017, Keirson assinou um contrato válido por um ano com o Coxa. A terceira passagem do jogador pelo clube se deve a um acordo feito com a diretoria, que lhe devia cerca de R$ 3.600.000 de um processo judicial. O jogador poderia usar as dependências do clube para poder se recuperar fisicamente. Pois é, Alisson, terceira passagem do Keirson pelo Coxa, um clube que ele se destacou, mas infelizmente só para se recuperar de lesão. Que sacanagem, né cara? Complicado. Em 2019, foi anunciado como reforço do CSA para o Brasileirão. O jogador se apresentou ao clube e levou apenas dois dias para ser dispensado. Sequer chegou a atuar pelo time e buscou indenização na justiça do trabalho. Por fim, teve seu nome ligado ao Palm Beach Stars, time das ligas inferiores dos Estados Unidos. E recentemente foi oferecido ao Rio Branco do Espírito Santo, time do Paulinho. Aparentemente, Keirson está sem clube, mas não conseguiu informações se ele pretende seguir no futebol. Bom galera, esse foi o nosso vídeo Por Onde Anda Keirson. Deixe aí nos comentários se você lembra desse jogador que foi destaque no cenário futebol brasileiro. E tamo junto. É isso aí galera, deixe também comentários aí embaixo também. Nos jogadores que você acha que é uma boa opção. Lembrando que precisa sempre de olho nas opções. E sempre quando puder a gente vai aceitar o pedido de você. Valeu? Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!